Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabana Eu hoje vim trazer pra vocês o passo a passo desse lacinho aqui Coloquei o nome de lacinho Charme, tá? Porque eu achei ele muito lindo, tá bom? É fácil de fazer, tá? Como tá em alta, usa esses corinhos, né? Assim, nas peças, tá? Eu tinha essa lunita aqui também, animal print, tá? Resolvi um ninho útil, agradável, pra tá fazendo uma peça bonita pra vocês, tá bom? Mas antes de dizer os materiais, eu peço que se você não for inscrito no meu canal Se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais Deixe seu like, tá? Pra tá ajudando o meu canal a crescer Então, agora vamos lá, o passo a passo e os materiais Pronto, meninas, então, vamos aos materiais A gente vai precisar de 4 pedaços de fita de gorgurão, número 9 De 32 centímetros, tá? 32 centímetros, tá bom? Espero que esteja dando pra vocês verem São 4, tá? Ó, 38 milímetros, tá? 38 milímetros É... Eu coloquei aqui esse café com leite embaixo, tá? E esse... E esse rosê aqui, tá? Por cima Aí, aqui a gente vai marcar o meio, tá vendo? E alfinetar E aqui também a gente marca o meio e alfineta, tá? A gente vai usar também Esse... Essa lonita aqui pra fazer o laço do meio, tá? Eu Imprimi na internet o molde, tá? Que é o G, viu? Aqui é o G E cortei pra fazer com vocês Vamos precisar também De um lacinho assim Com esse corino aqui Com essas... Pedrarias, tá? Aqui tem 29 centímetros De... Desse corino aqui Pode ser um corino liso também Mas é que eu só tinha esse E resolvi fazer com ele Tá bom? Então... E vou usar aqui a tag, tá? Da... Carla Cristina Ribeiro, tá? Da usina da arte Tá? Pra finalizar Tá bom? Então, vamos lá A gente vai pegar Aqui Tá aqui o meio, né? A gente vem E coloca a ponta aqui No meio, tá vendo? Da marcação aqui do meio A gente centraliza essa metade da fita aqui Aí a gente vem E coloca aqui E coloca aqui Eu acho que todo mundo conhece o Boutique Estilo, né? Esse aqui é o Boutique Estilo Tá? Agora vamos lá novamente A gente vem A gente vem Coloca aqui, ó Aqui também, ó Alfineta tudo junto Agora aqui A gente vai A linha vai juntar, tá? Vamos dar oito pontos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito pontinhos Tira o alfinete Vamos passar a agulha aqui Dentro do nó Tá? A agulha a gente passa Dentro do nó Eu fiz esse aqui Ele um pouco maior, tá? Eu geralmente Gosto de fazer com A fita menor Mas eu resolvi fazer com 32 cm Pra dar uma diferençazinha Tá? Aí aqui a gente vem assim Aí aqui a gente vai pegar Vou cortar aqui um pouquinho As pontas, tá? O aluneta Que eu Fiz o outro O laço Que eu Vamos lá Vamos Aí aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar aqui Colocar um pouco de cola Aqui no meio Vamos centralizar esse laço Aqui no meio, tá? Aí aqui Eu vou colocar logo O meu bico de pato De sete centímetros e meio Tá? Ó Vamos lá Segura aqui Aperta, né? Aí vai ficar assim Eu achei que esse laço Ficou um pouco grande Aí se ficou A gente conserta aqui mesmo, tá? Ó Eu tô achando, gente Que tá grande, tá? Aí eu vou fazer isso aqui Pra ajustar Não vou Refazer o vídeo Tá? De jeito nenhum Corto aqui, ó Aí coloco aqui a cola quente Coloco aqui ao meio Aí eu pego aqui, ó Aqui mesmo no meinho Venho E coloco o outro laço Tá vendo? Outro pedaço do laço Só precisou diminuir aqui No meio Tá? Tá? Esse aqui é o G, tá? Eu imprimi na internet E peguei Esse aqui é o tamanho G, tá? Aí eu vou pegar esse lacinho aqui Que eu fiz E vou centralizar ele aqui também Meninas Eu nunca fiz esse laço, tá? Nunca fiz É a primeira peça Que eu tô fazendo aqui Com vocês, tá? Eu vi na foto do Instagram De uma laceira Eu não me lembro O nome dela Aí eu gostei Resolvi vir fazer pra vocês Só que o dela Tem outras coisas Que eu não tenho em mão Aí eu substituí Tá bom? É Porque o nosso lema É como diz a Chica Eu faço melhor Com o que a gente tem Então Eu tô adaptando aqui, tá? Aí aqui Eu dou um pininho de cola Pra segurar O finalizador, tá? É coisa minha Eu que faço assim Aí eu viro aqui E vou Dar um pininho de cola aqui Pra tá finalizando a peça Agora aqui Vamos arrumar E tá pronto Nosso lacinho charme Tá, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês E tchau E aí E aí E aí E aí